Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. Essa aula é sobre romantismo no Brasil. Vamos ver? Meu nome é Noêmia Cecília, sou formada em letras, português e italiano pela UERJ, sou professora de português em literatura brasileira em cursos preparatórios para o Enem. Também sou pós-graduada em arte, cultura e sociedade brasileira. Bem, então vamos começar. Para falar de romantismo no Brasil, vamos dividir em três gerações e a primeira geração é também conhecida como geração indianista. Contextualizando, o Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822. Então, a preocupação da primeira geração romântica era garantir uma identidade nacional que nos separasse de Portugal e que valorizasse elementos nativos do Brasil intocados pela máquina colonizadora. Então, nós tivemos a nossa, assim chamada, independência cultural em 1836 com a publicação de suspiros poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães. Bom, então, essa primeira geração, ela é chamada de geração indianista ou nacionalista justamente porque quer preservar os elementos nativos do Brasil. Existe também uma preocupação com o sentimento religioso, a saudade ufanista, aquela saudade de voltar ao Brasil, resgatar o Brasil e o subjetivismo. Retoma-se, assim, o subjetivismo que ficou para trás no último movimento literário? Então, retoma-se o subjetivismo, aquela poesia, assim, muito mais centrada no eu onírico, certo? Vamos falar primeiro de Gonçalves de Magalhães, como eu disse, né? Eng, que escreveu Suspiros Poéticos e Saudades em 1836 e, dessa forma, introduziu o romantismo no Brasil. Olha só as questões aí que já abordadas sobre a questão do ufanismo. Ó, longe do céu da pátria minha que a mente me acendia em tempo mais feliz que eu cantava das palmeiras à sombra dos pátrios feitos, sem mais ouvir o vago som dos bosques nem o bramido fúnebre das ondas, que na alma me citavam altos e sublimes turbilhões de ideias. Com que cântico novo dia saudarei da liberdade? Então, veja, ele está longe da pátria, como muitos poetas estavam longe da pátria na Europa, e aí produziam textos, produziam poesias mostrando essa saudade do Brasil, das coisas, dos elementos brasileiros. Gonçalves Dias é o grande representante da primeira geração romântica, conhecido como um indianista amoroso, e foi Eng que escreveu A Canção do Exílio. E de toda a produção poética da primeira geração romântica, ou mesmo de toda a poesia brasileira, será difícil encontrar versos tão conhecidos quanto os da canção do exílio de Gonçalves Dias. Então, veja, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele estava se referindo porque ele estava na Europa. Então, quando ele diz as aves que aqui gorjeiam, ele está se referindo às aves europeias. Não gorjeiam como lá, lá na terra de N, no Maranhão, no Brasil, no Maranhão. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, Nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei um lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, Minha terra tem primores que tais não encontrei um cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei um lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, veja que esse poema é a síntese do amor pela pátria, característico daquele momento. O eu nílico do poema afirma a superioridade do Brasil, Enquanto revela um profundo saudosismo. Não há, no mundo, terra mais bela, Campos mais floridos, céu com mais estrelas, Ou um sabiá que cante tão bem no cimo de uma palmeira. Mais um poema aí do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias ficou conhecido como o poeta dos índios, nos versos de Os Chimbiras, Canto do Piaga, Deprecação, e o mais famoso, Ijuca Pirama, que nós vamos também ver aí um excerto dele. Mas vamos dar uma olhada aqui na canção do Tamoio, que eu quero chamar a atenção pra uma característica, que é a musicalidade desse poema. Eu quero que você perceba que existe um tambor indígena batendo aí em como foi que ele produziu esse poema. Olha só. Não chores, meu filho, Não chores que a vida é luta reinida, Viver é lutar, A vida é combate que os fracos abate, Que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos e o homem que é forte Não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa tem uma certa, Tem certa uma presa que seja tabuia com dor ou tapir. Gente, é importante dizer que o índio, Engue é considerado, É o período da poesia indianista, Engue é do imaginário romântico um índio herói. Tá certo? Então, observem agora, Ijucapirama, O Canto 10 do Ijucapirama. É, esse título aí, Ijucapirama, Tupi equivale a o que há de ser morto Ou o que é digno de ser morto. O poeta nos apresenta a história do último descendente da tribo Tupi, Feito prisioneiro pelos valentes timbiras. Então, notem, Um velho timbira, coberto de glória, Guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que engue contava, Dizia prudente, Meninos, eu vi. Essa expressão que está no imaginário coletivo brasileiro, Meninos, eu vi. Muitas pessoas repetem essa expressão sem saber qual é a sua origem. Está aqui, ó. A sua origem é na poesia Ijucapirama, Marcado para morrer, De Gonçalves Dias. Eu vi o brioso num largo terreiro, Cantar prisioneiro, Seu canto de morte que nunca esqueci. Então, ok, eu vou parar por aqui, Mas é só mesmo para chamar a atenção de vocês Para a questão da musicalidade, Que é muito marcada nesse poema. Bom, vamos ver aqui uma questão do Enem? Canção do Exíngio e canto de regresso à pátria. Então, primeiro aí o texto A, canção do Exíngio. Minha terra tem palmares... Não, perdão. Canto de regresso à pátria. A canção do Exíngio, a gente já viu, Por isso que eu não coloquei aqui, tá? Então, só temos aqui a parte B. Minha terra tem palmares, Onde gorjeia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá. Esse é o canto de regresso à pátria. Continuando. Minha terra tem mais rosas, E quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra Sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra Sem que volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 E o progresso de São Paulo. Bom, os textos A, o texto A, Como eu já ratifiquei, É o texto da canção do Exíngio. E o texto B é esse texto aí Que nós acabamos de ler. Canto de regresso à pátria. Então, os textos A e B, Escritos em contextos históricos E culturais diversos, Enfocam o mesmo motivo poético. A paisagem brasileira. Entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que O ufanismo. A atitude de quem se orgulha Excessivamente do país em que nasceu E o tom de que se revestem E o tom que se revestem Os dois textos. B. A exaltação da natureza É a principal característica do texto B, Que valoriza a paisagem tropical Realçada no texto A. C. O texto B aborda o tema da nação Como o texto A, Mas sem perder a visão crítica Da realidade brasileira. D. O texto B, em oposição ao texto A, Revela distanciamento geográfico Do poeta em relação à pátria. Ou é, ambos os textos apresentam Ironicamente a paisagem brasileira. Hein? A resposta correta, letra C. O texto B aborda o tema da nação Como o texto A, Mas sem perder a visão crítica Da realidade brasileira. Então, apesar da abordagem De um mesmo tema, O texto B revisita de forma crítica O texto A, que é a canção do Exígnio, Estabelecendo uma relação intertextual, No caso, é uma paródia, né? Faz uma paródia aí Da canção do Exígnio. Influenciados pelo nacionalismo ufonista, Os escritores da primeira geração Do romantismo Idealizavam a pátria. Atitudes que tinham como intenção A criação e a consolidação De uma cultura genuinamente brasileira. Muito obrigada Por ter assistido a essa aula. Espero você Nas próximas aulas aí De romantismo E outros tópicos De literatura brasileira. Não deixe de se inscrever No canal. Beijo no canal. Beijão. Beijo no canal.